Fala galera, beleza? Mais um voo da temporada 3 decolando e hoje vamos continuar naquela vibe da Furando a Bolha, trazendo galerinha que tá aí fazendo um monte de coisa bacana e que a gente não conhece e vamos ver hoje um papo. Ela é do interior de Sampa, mas acho que ela não nasceu lá não, depois eu vou perguntar. Mas antes disso, aquele meu tradicional bom dia, boa tarde, boa noite para meu parceiro de voo direto de São Bernardo, Paulo Eduardo. E aí, Paulinho? Aliás, eu também nasci em São Paulo, tá? Eu só vim pra cá muito cedo e virei batateiro. É batateiro. Hoje tá embaçado. São Bernardo é batateiro, o que chama? É batateiro. Só vou te chamar de batateiro agora. E vocês viram que Paulo Eduardo foi, ó, mamou a noite toda tá rouco. Então, aí tá dizendo que foi aula, porque ele começou a dar aula essa semana e aí teve dois dias de aula, que ele não fala há dois anos, coisa e tal. Aquele blá blá blá, aquele papinho. Mas vamos lá. Ih, esbarrei na minha câmera. Começou. Começou. Tá vendo? Tá vendo, né? O que que eu faço, Maria? Chamou o editor, chamou o editor. Eu sofro com isso. Aí ele mete a foto dele, Maria. É carioca, né? Cara, é um índice surfista, você acredita? Eu sou velejador, cara. Eu sou velejador. E velejo Ilhabela também, pra dizer que eu só velejo no Rio de Janeiro. Então... Ah, é? Mas faz tempo que eu não vou pra Ilhabela. Mas vamos voltar, que a câmera voltou. E, galera, hoje, mantendo aquele nosso papo de... Trazendo a galera que não consegue furar a bolha, porque a bolha é uma maldita fechada e ninguém pra penetrar nela. Tem tudo que é área, né? É muito difícil. A gente foi lá pro interior de São Paulo. Acho que é interior, não é? São José dos Campos, não é interior? É interior, né? Mas é pertinho daqui. É pertinho de São Bernardo. Então, ela é compositora, ela é violonista e ela é professora. Embora, parece que ela largou, assim, ela pode dar aula, ela não que encheu o saco, mas a gente vai saber. Não tem juízo. Então, alguém tem que ter juízo nessa terra. Então, a gente vai chamar, vai bater um papo hoje com Maria O. E vamos saber por que esse O. Oi, Maria. Obrigado por estar com a gente. Olá. Eu é que agradeço, gente. Estou adorando já. Isso porque a gente não começou a beber, né, Serginho? É, deixa ela. Já, já. Eu vou pedir a minha aqui. Pode começar. Está liberado. E, Serginho, você quer começar já matando logo esse O? Ou você quer começar com a pergunta do profe? Não, começa com a pergunta do profe logo, para tirar logo ela do eixo. É porque eu sou assim. Eu já venho com pergunta. É assim, Maria. Pergunta boa, você sabe. Tem que ter um justifique. Enfim. Então, assim, coisinha fácil. Não, mas coisa fácil. Coisa que não tem muito problema. Responde para mim. Cássia L, Lenine, Mosca ou Chico César? Porra, César? Cássia L, Lenine, Mosca ou Chico César? A pergunta está fácil, pô. Não, não, não dá. A primeira coisa, o primeiro show que eu tenho memória foi aquele dos cinco, seis no palco, que era Chico César, Paulinho Mosca, Lenine, Marco Suzano e quem mais? Você viu que eu fui bonzinho, eu nem pus o Suzano. Pois é. Então, complica para mim, porque Príncipe e Cássia L, Lenine, enfim, né? Não preciso nem dizer. As pessoas me comparam muito, né? Não vai sair. Mas, assim, eu acho que se eu fosse escolher em termos de aproximação de trabalho, vai... Eu acho que seria o Chico. Cara, eu achei que você fosse falar de Cássia, de verdade. Não falo a Cássia, porque a Cássia... É o concorso. É, o que eu vou falar? É muita coisa. E se eu tivesse colocado nessa lista Leandro e Leonardo? Talvez eu falasse Leandro e Leonardo. Não, Leandro e Leonardo, está sendo engraçado, estou achando meio espiritual. Vai se acostumando que eu sou desses. E muitas, olha eu falando, como eu sou Chico, muitas entrevistas que eu já dei ao longo da minha vida. Mas, é, Leandro e Leonardo, eu furei os vinil na época, até. E tal, eu amava. E foi por causa do Leandro e Leonardo que eu pedi minha... Pra comprar um violãozinho, sabe aqueles violãozinhos? E eu ficava cantando Leandro e Leonardo e... Fingindo que estava tocando lá alguma coisa. Então, Leandro e Leonardo... Inclusive, vindo pra cá, estava tocando. Não, eu aprendi a dizer adeus. Eu vi. Fiz até a love story. Eu vi com a cara de gato. Mas eu acho que o Chico, o Lenine me pega muito numa questão de levada, de swing, de construção poética que ele faz. Acho uma coisa muito ligada com a harmonia, com a rítmica que ele traz. Mas, o Chico, pra mim, vai num lugar que daí eu me identifico muito. E acho que o Paulinho Mosca estaria aí meio nesse balaio. É que o Paulinho, pra mim, ele é mais pop. Né? O Paulinho é mais romântico, até. Não sei. E já escutei muito. Já furei muitos discos do Paulinho Mosca. Principalmente aquele... Aí eu pra nome, viu? Lágrimas de diamante. A música é maravilhosa. Nossa, esse disco eu ouvi, assim. Acho que o ano inteiro, todos os dias. Mas o Chico é isso. O Chico, ele me pega em todos os trabalhos, entendeu? Me pega em tudo. E a Cássia... A Cássia, ela é desafiadora pra mim, na verdade. É diferente de tudo, né? É, tem os clássicos, tem os hits, mas tem as coisas que são super rock'n'roll, tem umas paradas e que são desafios pra mim. Assim, ela me desafia. Mas é isso, mas eu acho que... Você viu, né, Serginho? Tá enrolando pra caramba, eu não vou escolher ninguém. Não, mas eu já escolhi, eu escolhi, eu justifiquei todos. É. Mas a Cássia, eu acho que de ver, por exemplo, se eu fosse ver o DVD, o show, acho que eu ia querer ver o da Cássia. Que eu não vi. Eu acho o Mosca, eu acho o Mosca um dos compositores mais fodas, assim, da minha geração, pelo menos. Eu sempre fui apaixonado por ele. Não vou falar desde o Inimigos do Rei, porque eu acho o Inimigos do Rei bem ruim. Mas o Mosca sozinho, eu acho muito bom. Depois que a gente gravou com ele, eu confesso pra você que a minha admiração aumentou e muito. Porque o cara, ele não é só um puta compositor. A minha também. O cara é um puta artista, Maria. Sim. O cara, a gente falou de tudo, menos de música, pra você ter uma ideia. É. Do quanto foi foda o papo com o Mosca. Eu boto fé, eu acompanho ele, assim, pelas redes. É isso, eu já fui muito show dele. É um cara que me influencia. Eu acho ele corajoso e genuíno na forma como ele expressa. Sou fã do zumbido. Muito bom. Acho um puta programa. Mas é bom saber que ele é eu, um dia, e faz essa ponte aí. Quando eu era mais adolescente, quando eu tava começando a compor, com uns de sete, dezoito, assim, ele era a minha fonte de inspiração, assim. Eu ia imitar ele. Ele é foda demais, cara. Ele é um cara super acessível, viu? Ele quase pirou, ele contou aqui no programa pra gente que ele, durante a pandemia, ele tinha dias que ele não levantava nem da cama. Nossa, amigo. Ele entrou em deprê total e aí uma das fugas, quer dizer, fugas entre aspas que ele encontrou foi escrever, ele disse que tá com um livro, já tá com 400 páginas. Imagina o livro do Paulino Mosca. Imagina, deve ser muito louco, cara. Ele falou sobre o que é? Não. Acho que deve ser um projeto que ainda tá em andamento. Ele não quis abrir. É, ele saiu jogando, pelo que eu entendi, ele saiu jogando histórias no papel. Talvez histórias, né? Sei lá. Mas ele não amarrou assim, ele não passou pra gente uma sinopse, não. Na real, o que a gente tava falando, até com o Tony Platão. A gente, tipo, eu tô com 60 anos, eu peguei essa geração toda da década de 80, né? Sim. E que é uma geração foda demais, né? E a galera toda, tipo, o Paulinho, o Leone, o Tony, a galera toda tá bem de saco cheio de tudo. A sensação que dá é tão de saco cheio de tudo, tipo, todos eles estão se reinventando, aproveitaram essa coisa da pandemia, de alguma maneira, pra se reinventar, né? O Tony falou que pensou... É, o Leone falou que tava pensando em abandonar a música, pra tão de saco que ele falou assim, cara, eu não aguentava mais fazer aquela coisa igual, ele falou assim, no palco, ele falou assim, ele adora tá no palco, mas o pré-palco, aquela coisa de você preparar um show que pra você já tá velho, você quer fazer uma coisa nova, então ele falou que tava de muito saco cheio, então ele aproveitou pra se reinventar durante esse período. E aí ele desenhou esse projeto novo que ele lançou agora, que é Vem Alegria, que ele tá começando a soltar agora aqui no Rio. Mas a galera meio que tá nessa vibe, é gozado, o Paulinho mesmo, tipo, ele falou, cara, eu não tava mais aguentando, eu tinha que me destravasar, então agora essa coisa tá voltando aos pouquinhos, né? Então tá todo mundo meio que se reencontrando, mas todo mundo, a sensação que eu tô tendo com essa galera é que tá todo mundo meio que se reinventando. É, eu acho que existe um um tatear, né? Alguma dinâmica mudou, né? Você não volta como era, né? Alguma dinâmica mudou e você sacar isso. E eu fico pensando nesses artistas que já tem um trabalho, né? Já tem um lastro aí grande. Como que é essa demanda da criação, né? E conciliar isso com a demanda dos sucessos, assim, de você largar um repertório pra construir o outro. E eu não sei, eu não consegui escrever na pandemia, por exemplo. Deixa eu te perguntar uma coisa, Maria, em cima disso que você tá falando. Você começou com 16 anos, mais ou menos. Sim. Hoje o tempo passou. Por que eu tô perguntando isso? Porque muitos falaram que ficaram muito mais exigentes com o passar do tempo. Com você aconteceu isso também? Ah, eu acho que isso é o bom caminho. Na verdade, assim, em algum momento eu... Eu tinha umas coisas. Então, eu escrevia. Sempre fui muito... Até graças a fazer na terapia. Fui impulsiva e impulsiva até na hora de escrever. Então, eu tinha que pegar uma coisa e... Já fazer, já eu ver. Fazer uma música, sei lá, em um dia. Fazer uma música em algumas horas. E inventei, eu sou cheia de inventar umas paradas, umas regras, umas fantasias, assim. Aí, inventei que eu não podia... Meio uma coisa meio lacaniana, que eu não podia trocar a palavra, entendeu? A palavra que veio era a palavra que foi o que eu quis dizer, foi o que saiu. Foi a mais sincera, né? Foi a mais genuína. E hoje, isso pra mim não existe. Isso pra mim é um amadurecimento bem grande. Eu passei a... Eu não resolvo uma música mais em um dia. É praticamente impossível. E não... E... Por uma questão de exigência. Essa é uma questão de... De eu entender se é aquilo mesmo. De eu me dar um tempo, aí eu faço. Às vezes eu escrevo de uma vez só e dali uma semana eu vou olhar de novo. E mesmo em questão das gravações, da produção musical em si, a gente vai criando um repertório, né? Da vivência ali, a gente vai entendendo, vai escutando melhor. Eu acho que não tem como você... Você vai dosando a desplicência, sabe? Ela é boa num momento da criação. Porque aí você tá ali fruindo, de fato. Eu tenho pensado um pouco nisso. Como essa galera pop faz essas músicas que estouram, assim. E me vem uma coisa na cabeça. Parece que eles estão brincando, saca? Que eles estão ali numa turma de amigos e tal. E eles começam a fazer uma parada. E falar aquelas coisas de amor, assim. Eu não sei. Tudo do jeito muito descontraído. E... O que eu acho maravilhoso. Porque fazer uma música pop, assim, que vai... Isso é super difícil. E... E o que eles têm depois é uma pós-produção, né? E faz, assim. Mas me parece que surge no primeiro impulso de uma... Tô chamando aqui de desplicência. Mas de uma espontaneidade, assim. Eu acho isso legal não perder. O mais louco é que não é uma. Tem uns caras que fazem um monte. Um monte. O Santos. O que é esse cara? Guilherme Arantes. Vai vendo. O próprio Leone. Não é uma que deu certo. Os caras são muito bons. São várias. São muito bons. E é hit, né? E é hit, assim. O Leone é absurdo, cara. O Leone é absurdo. Eu até brinco, né, Serginho? Aquela música do Kid Abelha que você gosta, provavelmente é do Leone. Porque é um absurdo. Qual? Qualquer uma. Qualquer uma é dele. Qualquer uma. É bizarro. É bizarro. Porque depois eu me lembrei que quando o Leone saiu do Kid, eu me lembro na época que eu ouvia Kid Abelha pra cacete. Eu falei, cara, vai acabar o Kid Abelha. Porque o Leone é o Kid Abelha, né? A cabeça da minha visão era ele. Tudo bem que não tinha nada a ver. Acabou que a coisa continuou e ele teve a vida ali. Mas é gostado que ele falou pra gente uma coisa que eu achei interessante. Em cima dessa tua vibe aí que você falou, dessa facilidade e tudo. Eu não sei se rola tanto essa facilidade que você tá levantando. Porque é criação, né? Eu sou de criação. Então, tipo, criação é uma coisa que às vezes ela vem mesmo. Tipo, é uma coisa que é bizarro. Você tá assim, de repente, fala, cara, que ideia. Aí você vai, vomita aquilo tudo. Mas o Leone falou uma coisa que eu achei interessante. Tipo assim, ele falou, eu não consigo mais escrever o que eu escrevia na época do Kid Abelha. Ele falou assim. Ele disse que não consegue mais fazer uma coisa tão simples. E que faz tanto sucesso. Eu não acho que... Quando eu falo isso, eu até pensei nesses pops mais atuais, assim. Nesses pops super pops. Victor Cleary. Pop. É, pop da rádio. Ou mesmo esses prão cutu cutu. Esses brega funk, assim, sabe? E tal. Eu pensei, eu não acho que seja fácil, não. Eu não acho que é simples. Eu não acredito muito em inspiração. No sentido de que você... Que vem e desce uma parada. E aí você... Imagina, você pensa. Aí que tá. Hoje em dia eu penso... Antes. Antes de eu começar. Não sei que eu esteja querendo muito tocar, assim, e tal. Mas... E... Pra mim também, às vezes, vem muito uma necessidade de emocional, assim, né? De... Ah! Mas eu penso, eu falo. Pô, eu vou escrever sobre isso. Eu quero escrever sobre isso. Eu preciso escrever sobre isso. Será que eu consigo escrever sobre isso? E... E aí eu pego o caderno. Vou exercitando. Pô. Se eu pego meus cadernos, assim, ah... É sentada de palavra solta. Frase. Às vezes, tudo desconexo. Em algum momento eu vou lá e... Falo, puta, deixa eu voltar lá. Naquela página. E vou sacando, assim. E vou... Vou construindo. E não é só construindo o pensamento do labor, assim, né? Pra onde eu vou encaixar essas frases? Como eu vou fazer isso? Não. É construindo a minha ideia sobre aquilo que eu... Que eu lancei, assim. Porque... Pra mim, essas coisas, elas são todos os atravessamentos. Você só escreve sobre aquilo que te atravessa. Você não escreve nada à toa. Sabe? E escrever sobre algo que te atravessa exige que você pense sobre aquilo, que você reflita, sobre o que você elabora aqui. E escrever faz parte dessa elaboração. Eu, quando dou aula de música, é até o meu tema, assim, é justamente essa... Meu desejo de que os meus alunos, enfim, que os adolescentes, as crianças, elas consigam se aproximar daquilo que as atravessa, sabe? Que elas consigam aprender a expressar isso. E a canção tá muito nesse lugar pra mim. Então, ela... O que aconteceu no meu processo é que... Antes eu já ia direto, pegava o violão, tocava, né? Sabe o que eu fazia? Tinha um computador em casa. Eu ligava aquele gravador do computador. Aquele computadorzão grande. Ficava lá, bicho. Metia os acordes e eu cantava tudo quanto é coisa. De improviso, assim, ó. Pá, ia cantando. E às vezes era super legal. Às vezes era terrível. Mas esse era o meu processo. Aí eu passei pro papel, né? Com essa coisa de gravar direto, passei pro papel. Pensar um pouquinho melhor. E hoje é isso. E hoje é isso. Antes de ir pro papel, eu já faço toda uma... Eu começo na... Começo dentro. E aí fico, ó. Eu tenho um processo muito parecido. Porque eu escrevo também pra uma revista. E eu começo mentalizando e tentando construir uma ideia na minha cabeça. Agora, diferente de você no sentido, a hora que a ideia tá mais ou menos na minha cabeça, eu sento e vomito tudo. E vai. Geralmente vai. Mas às vezes eu demoro dois, três dias construindo a ideia. É muito louco. E pra música deve ser pior ainda. Porque não é só a letra. Você tem que fazer isso já pensando na melodia também. É. Esses são processos assim, que variam bastante. Você me falou agora, essa coisa de eu mentalizar, ela é recente, sabia? Ela é recente. Eu sei até a primeira vez que eu fiz isso. Porque me encomendaram uma música. Pra uma amiga. Uma das músicas que tá no meu último disco. Que chama Luminosa. E eu tinha que fazer essa música em dois dias. E eu tinha acabado de mudar. Eu tava vivendo uma loucura. E eu falava, meu, eu ia precisando de grana. Falei, bora, eu vou fazer, claro. É uma pessoa que eu conheço, que eu admiro muito e tal. Mas eu resolvi essa música na minha mente. Basicamente, assim. A hora que eu sentei pra... Eu entendi o que eu queria. Do ritmo que eu queria e tal. Aonde eu ia chegar. O que eu ia dizer. Foi muito maluco pra mim. E eu não abandonei mais esse... É um processo que eu gosto. Pra mim funciona. Mas essa coisa de vomitar, por exemplo. Se eu tô com algo a dizer aqui. Se eu sentar, eu faço. Sabe? Às vezes eu não preciso também estar tanto nessa masturbação mental. Não. Às vezes basta eu tá... Carregada. Carregada. Carregada de sentimento. Carregada de coisa pra dizer. Eu tenho uma mistura do que vocês estão falando. Tipo, o meu processo... Eu sou designer, né? Então eu trabalho com imagem desde sempre. Então quando eu tô precisando... Tipo assim. O Paulo me pediu pra ver se eu ajudo ele a fazer a capa pro livro que ele acabou de escrever. Não. Eu não pedi pra ver se você me ajuda. Eu pedi pra você fazer. É, então. Aí tipo assim. É uma coisa que eu não faço há 30 anos. Que é criar coisa pra impressão. Pô, eu tenho um livro novo, cara. Mas aí eu fico assim. Aí eu começo a pensar. Ah, o nome do livro. O estilo do Paulo. Aí... Mas a coisa fica na minha cabeça. Tipo, aí eu dou uma viajada na internet pra pegar umas referências. Pra tentar dar uma luz. E eu tenho uma outra... Mas eu tenho uma outra coisa que é viagem. Que até atualmente eu não tenho feito. Mas eu fiz muito. Que eu deixava do lado da minha cama papel e uma lapiseira. Porque eu acordava de noite com uma porra de uma ideia. E eu tinha que botar no papel. Porque se eu não botasse no papel na hora, quando eu acordava eu não me lembrava o que eu tinha pensado. Eu achei incrível isso. Isso pra mim é... Não, era uma coisa louca. E se eu tivesse... Tipo, isso que você falou. Isso que você falou agora, Maria. Imagina o dia que ele descobrir que no celular grava, Maria. É, não. Dá pra ele pegar e gravar a ideia. Imagina. Eu já fiz isso. Já fiz isso. Mas não é a mesma coisa. É gozado. Eu já perdi muita coisa. Muita coisa. De acordar, às vezes, com a puta música na cabeça. A puta de uma letra. Tem que ser na hora. Tem que ser na hora. E tipo assim, essa coisa que você falou das 48 horas pra você criar uma música. Isso era clássico pra mim. Se eu tivesse um deadline, aí esquece. Eu tinha que estar com o papel do... Porque eu ia acordar de noite pensando no bendito projeto. É muito louco. Cara, é muito louco. Isso é uma coisa... Eu não armo. E aí foi amadurecendo que essas coisas começaram a acontecer, sabe? Eu era muito... Sério. Mas, de alguma forma, eu era muito qualquer nota. Eu era muito... Ah, tá bom. Tá bom. Tá massa, assim. E eu também sou novinha a mais, né? Tô com 34. Quanto? 34. Eu tenho isso de casado, Sérgio. Eita. Porra. Não, mas você pode ter casado com... Sei lá. Vai. Não, não dá. Não, mas... Olha, eu vou te falar... Óbvio, tá tudo bem com a idade, né? Mas a gente muda, né? Graças a... Já, assim, a gente vai... A ponto. E são coisas que... É bom conversar, né? Porque eu não penso muito sobre isso. Mas são coisas que dão uma satisfação. Você perceber que você tá... Preocupada com o som que você vai fazer. Preocupada com o teu trabalho. Você tá lá gravando e pensando nele, assim. Você tá no banho. Você tá o tempo todo lapidando aquilo. Pô, isso eu acho tão bonito. Eu fico contente de estar nesse lugar hoje. Sabe? Isso me dá mais segurança. Pra me apresentar. Oi, eu sou a Maria Ol. Tenho um trabalho. É um bom trabalho. E tal, sabe? Porque acho que uma coisa que a gente tem... Eu, pelo menos. A gente outsider, talvez tenha mais, assim. É uma insegurança com o próprio Trump. Sabe? Será que ele vale? Será que merece? Será que eu apresento? Quanto é que vale o meu trabalho, né? Assim, eu acho isso tudo tão... Tão... Meio opressor. Pra gente que é importante a gente dar... Saber que... Validar o nosso processo, né? Falar, não, pô. Isso aqui é Trump, pô. Investimento. Isso é maturidade. Não tem a maturidade do trabalho. Não tem essa. Tipo, é normal. E é aquela coisa que eu sempre... A gente sempre brinca, né? Tipo, e se você entregar, se você estiver satisfeita, não é legal também. Tipo, é legal você falar... Puta, podia ter ficado melhor. Podia ter ficado mais foda. Então, isso que é isso. Eu não acerto... Não acerto um BPM. Então, tipo assim, eu... Todos os projetos que eu entreguei até hoje... E o cara falou pra mim... Tipo, eu falei isso aqui já nos voos. O meu primeiro emprego, o diretor da Globo, virou pra mim e falou assim... Cara, isso é a melhor coisa que eu entregava. Porra, eu não gostei. Não gostei. E o trabalho ficava legal pra cacete. E aí ele falou assim... Isso é ótimo, cara. Porque enquanto você tiver isso com você, é sinal que você está evoluindo. Sim. Se você entregar e falar assim... Tá perfeito. Tá maravilhoso. Ou uma obra de arte. Ele falou, pendura a chuteira que você... Acabou. Você não faz mais nada. Então, é uma coisa que é legal. Essa coisa dessa insegurança, dessa agonia. Isso aí, cara, isso faz parte da brincadeira. A parte divertida é essa. Na real, com o tempo, você começa a achar tudo isso divertido. Você tem esse período na agonia, quando você normalmente está com problema de grana. Que é normal. Com certeza. Então, é, o que está todo mundo hoje, né? Tipo assim, eu não posso errar. Eu tenho que acertar. Você tem uma cobrança hoje maior que é justamente aquela. Tem que pagar as contas, né? É, tem que dar certo. Esse é o mantra maluco, né? Sim, tem que dar certo. Tem que rolar. Tem que virar. Até que ponto isso não atrapalha, sabia? Às vezes. Ah, deve atrapalhar. É, o problema é que você tem a expectativa, né? Porque o que eu acho que isso atrapalha na criação, é, porque você, bem ou mal, eu imagino que a música seja do mesmo jeito, na parte visual, eu sei o que funciona na parte visual. Eu sei se eu fizer aquilo, se eu fizer aquilo que, tipo assim, vai funcionar e vai ter aceitação. Mas não é nada novo. É uma coisa que já foi feita. É aquela receita de bolo, vamos chamar assim, né? A gente podia voltar para a primeira pergunta que você fez? Estamos juntos. Para a gente voltar para a primeira coisa que você levantou, Serginho. Para a gente entender quando é que a Maria Fernanda colocou só esse ó. É, pois é. Sabia essa história... Olha lá, agora vai, hein? Saúde. Agora sim, agora sim. Cadê a sua, Serginho? Cadê a sua? Pô, eu estou sem cerveja em casa. Estou bebendo água, acredito? Que absurdo. Isso aqui faz um mal danado. Ah, deixa eu pegar a minha também, vai. Eu evito, eu evito. Ó. É. Saúde, gente. Saúde. Então vamos lá, Maria. Que história é essa do O, Maria O e tipo... Maria Fernanda. Maria Fernanda. Eu não sabia da Maria Fernanda, soube agora. Não sabia, né? E eu vou além. Os mais íntimos é o FF. Ah, que isso? Onde você leu isso? Cara, deixa eu te contar um segredo. Vai lá. Eu tenho uns gnomos que me ajudam. Uns gnomos? Gente. Mas é isso. Nós vamos fazer um programa só disso, Maria. Só Deus surpreendendo os convidados. É. Não, é isso. Aquele começo, pra mim, já foi bem maluco. Calma, tem mais, meu. Aqui, ó. Tem mais, ó. Professor, amor. Não é pra qualquer um, não. Maria Fernanda ou Fefe? Então, era assim, ó. Meu nome é o nome de princesa, né? Maria Fernanda Pires do Rio e Souza Oliveira. Isso. Quando eu era criança, eu falava Fefe, no final. E, bom, Fefe é como me chamam em casa. É, desde sempre. Quando eu fui pra São Paulo, voltei pra São Paulo, aí já respondendo uma pergunta lá. Eu nasci em São Paulo, mas eu vim pra cá, pra São José dos Campos, com um ano de idade, né? E aqui fiquei até os 19, 20. Aí, fui pra São Paulo estudar, fazer a IMESP, o violão lá. E fiquei lá 11 anos. E lá na IMESP, já começaram a me chamar de Mafê. E tal. E quando eu entrei na USP, muita gente me chamava de Maria. E, enfim, aí quando eu fui fazer o disco, o primeiro disco, o pessoal falou, ah, Fefe, pô. Fefe, muito fraco, né? Não vai rolar, Fefe. Vamos pôr um nome aí, não sei o que. E vai, vai, vai. Aí eu tinha uma cachorra, a Pó, que era popular. Mas a gente chamava ela de Pó. Aí eu inventei uma justificativa pra fazer O, Maria O. Isso veio na minha cabeça, que era o O da Pó com o O de Oliveira. E aí ficou, eu não sabia se era, como que é? Marió. Muita gente me chamava de Marió no começo. Aí, é... Mas aí, Maria O, de Oliveira. Homenagem à minha cachorra. Pra, né? Aí, tô aqui até... Hoje mais, hoje eu já tô mais íntima da Marió, mas em algum momento, quem era, né? Porque essa pessoa... Você estranha quando te chamam de Fefe? Ou você estranha quando te chamam de Marió? Não estranho nada. Eu atendo todos. Marió, Maria, Fefe. O que eu estranho é quando vem alguém do nada e fala assim, você é a Maria O? Isso, pra mim, é uma... Aí eu demoro um minuto, assim, do tipo... Porque entendo que tá vindo pelo meu trabalho, né? Não é uma coisa que eu falei, ô, eu sou a Maria e tal. E eu não falo Maria O, na real, quando eu me apresento. Eu falo, ah, eu sou a Maria. Então, quando alguém vem e fala, ô, você é a Maria O? Eu fico, opa, sou eu. Qual é o meu trabalho? Perguntam porque cada hora ela tá com visual, aí a pessoa fica na hora de dizer se é ela ou não. Eu acho que isso aí tá me atrapalhando. Não, mas desse eu gostei. Esse ficou legal. Eu vou manter, vou manter um tempo aí. É, não. O problema não são... Se eu tiver uma crise, eu raspo, entendeu? Eu tenho crise toda semana. O problema é que as mudanças delas são radicais, né? Você pega as fotos delas, você fala, cara, visual, assim, de tudo. Tudo muito louco. Eu achei muito louco. É o surto, meu filho. É o surto. É o surto da pandemia aí. Eu achei muito louco. Eu gostei. Fala, fala. Não, pode falar. Não, não, não. Essa história do cabelo é a seguinte. No momento, depois fala pro editor pôr uma matrilha dramática. Agora, sim. Mas eu tive um linfoma quando eu tinha 16 anos. E eu fiz quibioterapia. E fiquei careca, né? Meu cabelo caiu e tal. Isso virou uma parada, assim. Então, antes dele cair todo, eu raspei, essas coisas. E eu invento muita coisa na minha vida. Aí, uma delas que eu inventei foi, pô, eu preciso um dia raspar porque eu quero, né? Preciso encarar isso por vontade própria. E aí, um belo dia em São Paulo. Eu não lembro direito quando foi a primeira vez. Mas aí eu tava andando no... Sei lá por quê. No Bexiga. Eu vi um cabeleireiro. Eu entrei lá e falei. Cara, eu tava cabeluda. De novo. Eu falei. Cara, eu quero raspar. E saí de lá com o cabelo raspado, entendeu? Porque eu falei, ah, eu preciso. Eu me coloquei isso. Aí, me deu cinco minutos e eu fiz. Isso virou pra mim uma espécie de ritual, assim. Então, quando eu me sinto muito perdida, eu raspo. Porque é como se eu fosse obrigada a lidar com aquilo, né? Porque você raspou o cabelo, você não tem o que fazer no cabelo. Você não tem como prender um corte, como pintar, como... É lá, é a tua cara, bicho. E eu tenho várias questões, né? Em relação à minha identidade, identidade de gênero, a minha sexualidade. Então, isso pra mim é sempre uma... Tá sempre me transpassando. E aí o cabelo vira uma... O não cabelo, né? Mas o cabelo depois também. Aí, quando eu... É isso dessas fotos do disco que eu fiz as luzes, né? Cabeluda. Que eu, porra, me senti uma gostosa lá. Loura, cabeluda. Tudo isso faz parte de um processo muito íntimo, entendeu? Por isso que fica mudando. Porque é o meu parafuso aqui. O Serginho, tem um gancho aí. Posso ir? Vai, ué! Já que você tocou no assunto, Maria? Maria Fernanda. Vamos aproveitar, já que você tocou no assunto. Vamos falar de uma outra história aí. Queria que você falasse de uma parceria que você tem com uma baranhense. Eu tenho essa parceria, cara. E eu vi um clipe em preto e branco que vocês fizeram na casa. Que é... Você precisa ver, viu, Serginho? Que é muito bom. Fala aí dessa parceria. Aliás, o nome é sensacional. A pronúncia é mana mesmo? Mana. Que eu sou a Maria, né? Ela é a Natália. Ela tá aí? Não, na verdade a gente se separou. Pô, e eu ia dar uma dessa? Não, mas eu acho tudo muito, muito sincrônico. É a primeira vez que eu tô falando que a gente se separou, né? Mas... Não, é uma parceria muito linda, muito forte. A gente se encontrou na vida e na música, né? Que deu nesse CD. A gente tem um disco super genuíno que chama Mana, Nada Permanece. Que somos só nós duas e um percussionista aqui de São José, o Denilson. Que a gente gravou, assim, nos 45 pra começar a pandemia. A gente saiu do estúdio no lockdown, sabe? E a gente gravou em dois dias, assim, a coisa. E ali, eu sou fã desse tranco, cara. A gente tocou em vários lugares, só eu e Nath. Produção das duas. Produção das duas. Várias músicas das duas. Eu sou muito fã da Nath. Enquanto pessoa, enquanto artista. Ela tem uma potência que é impressionante. E, não sei, é um trabalho muito forte, cara. É isso que eu acho. É um trabalho muito forte. As fotos são muito de bom gosto, muito bonitas. Foto do Lala, o Stefan Lala, o Patai. Um senhor. Vai matar, que eu chamo ele de senhor. Mas ele é um senhor. Que a gente conheceu em São Francisco Xavier. Enfim, a gente arrumou um lugar pra tocar lá. E ele tava. Um fotógrafo incrível. E aí, chamou a gente pra fazer essas fotos. No fim, viraram as fotos do disco. Tudo que permeia esse trabalho é muito intenso. Então, eu tenho muito orgulho dele. Muito orgulho dessa parceria. Muito mesmo. E você falou dessa cidade. Eu lembrei de outra coisa. Que viagem é essa de querer morar em São João del Rey? Menino, onde você foi? Faça essa entrevista. Eu perdi ela. Me passa esse link. Caralho. Meus guinombo, pô. Não, eu tô falando sério. Depois me passa isso. Eu preciso pro meu clipping. Eu não sei onde tá. O Dom Beto, o Dom Beto, o Paulo pegou tanta coisa do Dom Beto, que o Dom Beto falou que ele ia escrever pro Dom Beto toda a história, a vida, a biografia dele. Porque ele tem que ser a melhor ideia. Por favor, escreve pra mim. A Leila Pinheiro falou pra mim assim, você tem certeza que você não é jornalista? Porque eu vou dar entrevista pra algumas pessoas que não tem ideia de nada disso que você tá falando. Eu falei, a diferença, sabe qual que é o problema? É que eu pesquiso. Eu não invento nada. Você é professor, amor. Você é professor. Acho que, sério, eu tenho muitos amigos professores. É a coisa mais linda que tem. É a coisa mais forte que tem. É um professor dedicado. Um professor que gosta daquilo. É uma... Sem nem dizer, me emociona. Eu sou fã. Obrigado. Eu te agradeço porque dá um trampo do caramba. Você não tem noção. E, assim, quanto mais famoso, mais fácil. Eu fiz a Maria Beltrão cantar aqui. Porque eu descobri que ela escreveu uma música quando ela tinha 13 anos. E aí, ela falou no programa que gostava de declamar. Eu falei, vou declamar pra você. E declamei a letra da música. A mentira é que você fez isso. Depois eu te mando ver. Caraca. Porra. E ela não lembrava da letra. E, aos poucos, ela foi lembrando da letra. E ela começou a cantar. Ela cantou a música inteira. Depois eu te mando... A gente até cortou esse pedacinho. Sim. Eu queria só voltar numa coisa que falou da parceria. Mas eu não falei o nome. A Natália Ferro. É, tá aqui. Natália Ferro. Natália Ferro. Grande a gente chamar a Anhez. Boteiro dela. Não, Natália. Você quer fazer um clipe? Chama a Natália, sério. E que viagem é essa? Na verdade, o que eu vi não era nem São João Belrei. É que você já quis morar em Minas e em vários lugares. Mas São João Belrei tinha alguma coisa. Não, então. Eu entrei numa piração aí. É o que eu falo. Eu invento muita história, cara. Isso é um problema na minha vida. Aí, uma delas é porque eu acho que eu sou meio perdida. Entendeu? Eu nunca sei exatamente pra onde ir, como fazer e tal. E fantasia muito. Aí, eu tava vendo faculdade. Eu não lembro direito. Eu tava já pirando nessa coisa da faculdade. Onde eu ia estudar. E aí, eu tinha algumas alternativas. E eu não tô sabendo dizer exatamente. Mas Minas virou um lance. E eu descobri que tinha uma faculdade de música lá. Em São João Belrei. E eu passei a pirar nisso de São João Belrei. Eu já me imaginava, assim, morando numa casinha bonitinha, com varanda, com rede. De que eu ia ter um bar, ia tomar pinga, sabe? Essas coisas. Fumaça, cigarro de palha. E aí, tem até uma música. Que no meu primeiro disco, o Dança Atriz, chama Novembro. Que tem um pouco dessa fantasia aí. É meio essa paisagem. Eu nunca fui pra São João Belrei. E é isso. Essa piração. Até hoje, isso ainda, às vezes... Cara, você resgatou uma parada. Que loucura. Porque é isso. Eu queria ir pra São João Belrei. Eu queria ir pra João Pessoa. Que ainda tá na minha... Todo lugar que eu não conheço, entendeu? Que eu nunca fui, assim. Nunca nem pisei. Mas eu tenho essas viagens aí. Eu acho que eu vou viver uma vida mágica. Preciso apresentar a Maria pra Cris Brown. Ela continua fazendo as coisas. Mas ela meio que saiu fora da bolha também. Ela meio que foi pro lugar mais tranquilo. Ah, cara, é isso, né? É meio... Ó, vou te falar uma real, assim. Eu acho super... Eu tô há pouco tempo, né? Se você pensar. Eu tô há cinco anos. Péssica, fala. Ô, Maria, ó. É pouco tempo. Mas, porra, é cansativo, viu? Porque é muito frustrante, assim. É isso. Você não conseguir viver, porra, daquilo que você faz. Mas, Maria... Sabe? É meio chato. Na real, você tá vivendo... A gente tá querendo viver de uma coisa que... No país, infelizmente, ela é maltratada. Ela é que é a cultura. Não, mas agora, né? Pois é. Pois é. É nem egúmero, hein? Pois é. Então, a gente, tipo assim... A gente vive um momento que já nunca foi tão... Nunca foi muito bom. Sempre foi meio... Né? Tipo... E agora, não. Agora tá se jogado as traças, literalmente. E tá... E tá... É cansativo, né? Isso que a gente tá vivendo... É pandemia, não sei o quê. Meu, é uma parada de... Não pode falar palavrão, né? Pode. Pode. Pode a mente. Pode a mente, tá, gente? É um estresse diário, cara. É um estresse diário. Todo dia tem alguma coisa que fala assim... Porra, não é possível. Sabe? Então, é bizarro. Vai lá, Paulo. Quando dá esse estresse todo, essa viagem, não dá vontade de voltar lá pra chácara que você morou, não? Perto de São Sebastião, Ubatuba, perto de São Paulo. Lá no... Não, eu morei nos Freitas, nesse lugar. Meu, você tá perto de Caraguá, você tá perto de São Paulo, tá numa chácara. Não, ó, onde eu morei... O último lugar que eu morei, que aí era a Quisionar Rural, de São José, foi os Freitas. Morei com o Nath lá. Tá do ladinho da Serra? Tá do lado da Serra. Tá do lado ali de São Francisco Xavier, mas não, da praia. Não, da praia não, mas do... Na verdade, eu não quis dizer da praia, eu quis dizer da cidade. Não foi assim. Ah, isso tá. Ah, e foi muito bom. A gente, na verdade, quando eu converso com o Nath sobre isso, a gente fica triste, assim, de não ter segurado mais. Porque, no fim, a gente tava vivendo um momento difícil, né? Assim, a Nath tava com uma depressão muito forte. E a gente tinha vivido um momento já difícil no outro ano. Ela tinha ido pro Maranhão e voltado. E aí E aí E aí E aí Obrigado.